No mesmo bairro, durante o atendimento a essa ocorrência, policiais militares prenderam um homem que parou próximo à cena do crime. Segundo a polícia, ele pilotava uma motocicleta e apresentava sinais de embriaguez. Uma outra ocorrência desencadeada pelo cabo Ilionai Duarte, que vai contar pra gente outros detalhes. Infelizmente, tentando preservar o local para a perícia, um cidadão completamente embriagado, colocando tanto a vida dele em risco quanto a vida das outras pessoas, foi preso em flagrante. Nesse momento, uma equipe vai ficar aqui aguardando a perícia e nós vamos deslocar até o HPS e posteriormente a delegacia.